Para chegar ou sair de casa, os moradores dessa região de Senador Canedo precisam encarar ruas e avenidas que mais parecem estradas da zona rural. Tem lama por todos os lados e para andar por aqui a pé ou de carro é preciso se arriscar em verdadeiros atoleiros. Quando chove, a situação fica ainda pior. O Mato Alto denuncia o abandono nessa região onde os moradores estão pedindo socorro às autoridades. Aqui falta de tudo, até serviços básicos como transporte e água tratada. Na rua que eu moro não passa mais nem moto, é só buraco e mato. Aparece cobra dentro de casa, parece aranha, escorpião. Então, é uma rua muito complicada e logo fica um lixão perto, é ruim para a gente passar uma caatinga. Aqui para nós é muito difícil. A rua é cheia de mato, cheia de buraco, não tem ônibus para cá, só três vezes por dia. É difícil, não tem saúde, não tem iluminação pública. É complicado. Asfalto mesmo, só tem na avenida de acesso ao bairro. Mesmo assim, já está danificado. Quando chove, o rio Meia Ponte transborda e a pista fica alagada. É possível ver os postes da rede elétrica, mas a iluminação não funciona. A avenida principal, duplicada. Olha a situação que está. Olha o escuridel que está. Não tem luz, não tem nada, não tem asfalto, não tem nada, só tem buraco. Muita gente pega essa avenida aqui, vai para as suas casas à noite, vai sozinha. Não pega nem onde ir por bem. Correndo risco. Desempregada, Marilene mora no Parque Residencial Morumbi há seis anos. Paga a prestação do lote de 500 reais por mês. E apesar da prestação cara, Marilene afirma que ela e os demais moradores estão isolados. Não contam com nenhuma infraestrutura. O que eu estou precisando mesmo de urgência é uma patróleo lá na minha rua e iluminação pública. Asfalto, que não tem. Saúde pública, a gente não tem saúde aqui. Se quiser, o poste mais próximo aqui é lá na GO. Dona Maria Valdelice, de 69 anos, também paga a prestação do lote de 500 reais por mês. Ela e a família moram no Residencial Morumbi há seis anos. Chegar ou sair de casa é um verdadeiro desafio. O carro não chega, a moto vai muito, só se é uma precisão mesmo para ir. A situação é mesmo preocupante. Faltam benefícios, sobram reclamações. As ruas tudo tomadas pelo mato, sem energia, cheio de buraco. Porque aqui era uma rua, né? É falta de respeito com a sociedade, com os pessoal do setor. Porque os pessoal gostam de usar muito esse caminho aqui para ir para a igreja aqui em cima. Mas não tem como. Olha a situação. Quando escurece, os moradores viram reféns dentro de casa. A nosso pedido, os moradores do Parque Residencial Morumbi filmaram a chegada deles no setor durante a noite. A situação é preocupante. É escuro, 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 escuro. A rua é escondida. Tudo escuro. Minha casa é ali, só até ali que tem energia. E vai esse caminho até ali, podemos ver que tem uns muros. Só que aqui, os buracos quase não permitem a gente ficar passando muito. A situação é a mesma em todas as ruas. Na Rua das Gazânias, na Rua dos Manjericões. A situação aqui dessa Rua dos Manjericão, porque aqui não tem uma lâmpada. E tá vendo o sobrilzão aí que tá aí, ó. Na Rua das Madresilvas. Aí, gente, essa é a minha rua, tá vendo? Não dá pra ver nada. Tudo escuro. Se você... Tá vendo? Essa luzinha aqui é da antena do meu tio. Não dá nem pra ver. Eu tô na porta da minha casa. Na Rua Lótus, nenhum poste tem lâmpada funcionando. Já na Rua das Petúnias, a situação é a mesma. Na noite, aqui não tem iluminação. Pra gente sair de casa, é só com o celular. Mal dá pra ver as residências. Os moradores do Parque Residencial Morumbi só tem transporte coletivo três vezes por dia. Por isso, muitos precisam andar a pé vários quilômetros até o bairro mais próximo. É preciso ter coragem para encarar o desafio. Mas vê se tem lógica. Eu passei hoje de manhã aqui. Eu tava vendo o povo ter que disputar. Com o carro. Porque aí, aonde que tem aqui um acostamento? Um acostamento pra vocês não terem. O Residencial Morumbi fica próximo ao Rio Meia Ponte. Na região da antiga estrada que liga o Parque Ateneu, em Goiânia, a Bela Vista de Goiás. O bairro faz parte de um complexo de loteamentos que as imobiliárias chamam de Solar das Orquídeas. Os lotes foram vendidos por imobiliárias que prometeram asfalto, iluminação pública, água tratada e até rede de esgoto. Os lotes começaram a ser vendidos há mais de dez anos. Os moradores daqui pagam prestações caras, que variam de 500 a 1 mil reais por mês. O problema é que nada do que as imobiliárias prometeram foi cumprido. Difícil mesmo é saber de quem é a responsabilidade de oferecer infraestrutura para os moradores que sonharam em morar num bairro realmente planejado. Alguns moradores compraram os lotes da Centauro Empreendimentos Imobiliários Limitada, com sede em Goiânia. Outros pagam as prestações para a empresa Vila Verde Empreendimentos Imobiliários Limitada. Narcisa é vendedora, comprou o lote há seis anos e também paga a prestação mensal. Ela começou a construir a casa no ano passado, mas por falta de água e infraestrutura, está pensando em desistir da casa própria. Atualmente, ela vive de aluguel em outro setor e como tem filhos em idade escolar, está preocupada em ir morar no residencial Morumbi. Eu estava pretendendo mudar agora, mas vou ter que adiar até para março, abril, precisando de água. As ruas também não tem como estar passando de carro, não tem luz nos postes, está muito difícil. Também não tem postinho, tem que estar atravessando lá na BR para ir no postinho, não tem transporte também. Por causa do matagal e da escuridão, os moradores do bairro denunciam que os bandidos tomaram conta da região. Moradora do setor há oito anos, dona Josefa, diz que é difícil ver polícia por aqui. Já os criminosos, esses, vêm com frequência. Às vezes, tem nos escuros, os bandidos para, toma, principalmente das mulheres, toma bolsa, se vim de moto, toma moto. Marcilene bem que planejou viver com a família no residencial Morumbi, em Senador Canedo, mas já está pensando em desistir. O sonho da casa própria virou um pesadelo. Professora, ela paga 625 reais por mês de prestação do lote. Começou a construir a casa e foi vítima dos ladrões antes mesmo da obra ficar pronta. Os criminosos fizeram um verdadeiro limpa no local, deixando um prejuízo que deve passar dos 15 mil reais. Eles levaram ferros de construção, as vigas que a gente tinha na construção, eles levaram tábuas, levaram todas as ferramentas que eram do meu pedreiro, levaram uma maquita, uma furadeira, levaram todos os meus andames que estavam alugados, não são meus. Inclusive a gente vai ter que arcar com esse prejuízo, levaram materiais de uso mesmo para colher de pedreiro, vários materiais que o pedreiro utilizava na obra. Para entrar na construção, os criminosos cortaram o cadeado de uma porta onde parte dos materiais estava. A instalação elétrica, feita para funcionar os equipamentos, também foi furtada. Dentre os materiais levados pelos criminosos, estão esses andames de metal e essa betoneira, fotografados por Marcelene horas antes da ação dos bandidos. Qual que é a sensação, Marcelene, de repente ver um furto desse aí? Olha, a sensação é de... extrema assim, a gente fica sem chão, Luares, é uma tristeza, uma decepção e saber assim que a gente está jogado, esquecido, porque o poder público não tem lembrado dessa região. Independente de quem é a responsabilidade, os moradores do Parque Residencial Morumbi, em Senador Canedo, cobram ações, tanto da Prefeitura da cidade, quanto das imobiliárias, que venderam os lotes prometendo infraestrutura. A gente quer cobrar de quem for responsável para pôr asfalto, principalmente água, luz nos postes e quase todos os moradores aqui já foram assaltados. A gente fica sem saber para onde a gente vai socorrer. A vontade realmente é de deixar, né? E às vezes destrói com o sonho que a gente tem, que é de ter o cantinho da gente, ter a casa da gente. Realmente é uma tristeza muito grande.